A Carolina, acho que ela rompeu tudo isso, quer dizer, ela rompeu esses estratagemas todos, ela quebrou paradigma, e eu digo, é a maior escritora negra brasileira, a mais publicada, a mais traduzida, e a maior escritora latino-americana. Conheça mais de perto quem foi Carolina de Jesus. O jornalista Tom Farias, autor do livro Carolina, uma biografia, compartilha com a gente um pouco mais sobre quem foi essa escritora, compositora e poetisa brasileira, que por muito tempo não teve sua história contada. Bom, sou Tom Farias e sou jornalista, escritor, pesquisador, enfim. Então, trabalho no mundo da literatura, escrevendo biografias, romances, enfim. Era muito especializado em coisas de época, fazia muito, como professor de literatura brasileira, eu me especializei em temas do século XIX e miguei um pouco para o século XX, pegando Carolina, Lima Barreto, esses autores, e agora com o livro da Carolina, que veio essa biografia. O livro é dividido em três partes e, na verdade, eu pego a Carolina de sacramento, do nascimento dela, de sacramento, vou até o século XVIII, pego um pouco da história dos quilombos, para identificar um pouco a família da Carolina, de onde ela surgiu, pego o ápice da Carolina, que é a ida dela para São Paulo e a publicação do livro O Quarto de Despejo, e o pós-Carolina, quer dizer, o pós-sucesso da Carolina, depois do quarto de despejo até a morte da Carolina. Então, eu faço, nessas três partes do livro, um estudo não só da vida da Carolina, porque surgiu essa Carolina, mas também um estudo do país, em termos da política, em termos da economia e em termos da cultura. Eu pensei que, sem isso, era impossível entender um fenômeno tão extraordinário como foi o fenômeno da Carolina Maria de Jesus. Em 2014, o Centenário da Carolina, de nascimento, eu fui curador de uma festa literária, que é a Flink Sampen, em São Paulo, e nós resolvemos, então, homenagear a Carolina, foi patrona dessa festa, fizemos um evento muito grande, que incluía cinema, teatro, exposição, instalações, como a gente criou o barraco da Carolina nessa festa literária, muitas mesas de debate, seminários e publicação de livros. Aí, eu publiquei dois livros, o Quarto de Despejo, eu publiquei o Quarto de Despejo e eu publiquei o Diário de Bitita. E, em 2016, eu já tinha lido uns 200 textos, livros, sobre a Carolina. E eu percebia que, na leitura desses textos e desses livros, as pessoas estavam muito focadas no Quarto de Despejo, porque era o livro mais famoso da Carolina. E estava faltando alguma coisa ali. E esse faltando era uma indagação minha e, talvez, de muitas outras pessoas. Por que uma mulher, que nasce em 1914, de uma família extremamente pobre, e ela chamava de souro da escravidão, analfabeta, ela mesma, semi-alfabetizada, ou seja, teve acesso a dois anos de estudos, estudo básico, nem completou o segundo ano, vem para São Paulo com todo o sofrimento, pobreza. Ela foi presa duas vezes, acusada de coisas absurdas, ainda pequena. Trabalhou como empregada doméstica, como babá, como auxiliar de cozinha, como colona. Como é que uma pessoa dessa natureza, que vai morar numa favela em São Paulo, que é a favela do Canindé, consegue escrever um livro que tem um impacto tão grande, até hoje, na sociedade brasileira e mundial. Então, foi atrás dessas respostas que eu encontrei uma Carolina completamente diversa de tudo aquilo que eu podia imaginar e que não está no quarto de despejo. Estou numa série de outros escritos da Carolina, por exemplo. Estou nas milhares de entrevistas, reportagens, críticas feitas sobre ela durante esse período todo. Estão nos relacionamentos da Carolina, tanto nos relacionamentos amorosos, como nos relacionamentos profissionais dela, com as patroas, enfim, nos lugares que ela trabalhou. Estou no relacionamento com intelectuais, com a imprensa da época, com os políticos, com as autoridades todas. E eu faço um cadinho, eu coloco tudo isso num cadinho e tiro disto uma joia. Com todas essas coisas misturadas, tirei, então, o melhor da Carolina, que é a história real da Carolina. Quem foi essa mulher, com todas as suas contradições sociais, com todos os seus processos evolutivos, enfim. A Carolina, só pelo fato, se ela escrevesse uma poesia, ela já seria grande. Uma poesia. Mas a Carolina fez mais do que isso. Ela deixou cinco mil e poucos páginas manuscritas. Ela escreveu poesia, ela escreveu romances, ela escreveu peças de teatro, Ela escreveu música, ela escreveu provérbios, contos, crônicas. A Carolina foi jornalista, por exemplo. Então, a Carolina foi muito além do simples fato que nós somos muito carregados de preconceitos. Nós achamos que uma mulher que mora, que é pouco escolarizada, digamos assim, é pobre, mãe solteira de vários filhos, mora numa comunidade ou numa favela, não pode fazer nada disso. Então, isso já está dentro da gente. Então, a Carolina disse, não, posso, devo e vou fazer. Então, ela, esse lugar de fala todo que a gente discute hoje, essa questão de gênero, a Carolina já tinha isso muito claro na vida dela. Ela sabia exatamente o que queria. A perseguição à literatura vem desde jovem. Não só, principalmente com a leitura, que ela lia bastante, mas depois com a escrita. Com a escrita. Então, essa transformação mostra uma humanização mais nossa do que da Carolina. A gente só revela para as pessoas o que a Carolina é. O quarto despejo é feito a princípio, a partir das entrevistas que o Aldalho foi fazendo. Conheceu a Carolina em 58, fez aquela matéria na Folha da Noite, depois em 59 no Cruzeiro. E aí teve o processo de, vou fazer o livro, e ele pegou aqueles cadernos todos, leu, editou algumas coisas, porque tinha muitas coisas repetidas, por exemplo. Se você pegar os originais que estão na Biblioteca Nacional, você faz uns 15 livros daquilo. Então, tinha muita coisa assim, acordei cinco horas da manhã. Todos os dias a Carolina tinha a mesma rotina, e ela registrava a mesma rotina. Então, é preciso dizer que essa ideia do livro, ela foi trabalhada junto com a Carolina. A Carolina teve ciência do que ia ser publicado, de como foi publicado, do passo a passo disto. E a própria Carolina, por diversas vezes, brigou com o Aldalho, porque queria que o Aldalho fosse sócio dela, nos outros livros dela. E o Aldalho nunca quis esse processo. Então, também, o livro tem um aspecto, não só de você humanizar uma personagem, dizer assim, olha, é humano, tem direito a errar, tem direito a acertos, mas também de corrigir muitas falhas, como é a questão do próprio Aldalho. Quer dizer, sem o Aldalho, a Carolina falou isso antes de morrer, em dezembro de 76, ela morreu em 77, em fevereiro. Falou, sem o Aldalho, eu não teria conseguido nada. Ela disse lá, embora tivesse brigado com o Aldalho, desde 65. Mas lá ela disse, sem ele, eu não teria conseguido nada na vida. Não estou aqui fazendo um panegírico do Aldalho, tanto. Mas, às vezes, eu ouço muita injustiça, e por base, por pouca base que as pessoas têm, porque só leio o quarto de despejo, ou leio o diário de Bitita, enfim. Por exemplo, o caso de Alvenaria está sendo publicado desde 61. É muito tempo para um livro, uma mulher igual a Carolina, não ser publicado. O Pedaço da Fome, que é o romance que ela publicou, desde 63 que não é publicado. O falverbe dele, em 64. Então, só se publica o quarto de despejo, quarto de despejo, quarto de despejo. E a primeira edição é quarto de despejo, diário de uma favelada. Agora, nem mais o diário de uma favelada vem, né? Vem só o título geral do quarto de despejo. E eu quero contar a história da Carolina, quero contar a história do Brasil. Eu quero contar porque o comportamento da gente está muito ligado ao período que a gente vive, né? Eu costumo brincar o seguinte, eu poderia estar aqui de chapéu coco, pincenê e bengala, você ia fazer... esse cara saiu do século XIX. Mas no século XIX, isso era comum andar assim. Se eu andar assim no século XXI, é uma anomalia. Então, a Carolina do século XX, ela está envolvida no tempo dela do século XX. É preciso contar a quebra da Bolsa de Nova Iorque, né? O que isso aconteceu com as fazendas, por exemplo, de cafés do interior de São Paulo e Minas Gerais. O êxito tão grande, né? Nos anos 40, 50, para a cidade de São Paulo. O número de despejos que aconteciam em São Paulo era uma coisa escandalosa. Sabe, 2 mil, 4 mil despejos. Então, essa população toda, como a da Carolina, que acabou sofrendo, né? A falta de estrutura de emprego, a falta de ter uma profissão definida. Foi... morou na rua, foi catar papel como meio de subsistência. Então, essa população toda que foi jogada para a favela é que sofreu todo esse processo desse Brasil e do mundo, né? A transformação do mundo. Então, era preciso contar essa história para poder entender o porquê a Carolina, num momento, não tinha dinheiro nenhum. No outro momento, tinha tanto dinheiro. Gastou muito dinheiro, né? Dinheiro era para gastar mesmo. Ela gastou muito dinheiro. Mas ela foi uma mulher de visão. Ela aplicou o dinheiro dela em compra de casa, em compra de terreno, na educação dos filhos. Então, essa parte, ninguém diz. E não morreu na miséria. Ela morreu pobre, mas não na miséria, como era o caso da favela do Canindé, né? É que aquilo realmente era miséria, era violência, sabe? Era desrespeito ao ser humano. Isso lá não passou mais, entendeu? Assim, eu atribuo o sucesso do livro da Carolina. Eu digo que não foi um lançamento, tá? Eu falo como o Paulo Dantas, que o editor da época disse. É uma revolução. Ninguém conhecia favela. Essa relação favela-sociedade era uma coisa muito... Na época, São Paulo devia ter mais ou menos 40 favelas, 50 mil pessoas nessas favelas. Hoje tem 3 milhões de pessoas. Mas o que eu digo é assim. A Carolina foi um processo midiático. Que aconteceu a partir de 58, ali com as matérias do Aldário Dantas. E essa curiosidade foi crescendo muito. Juntou essa curiosidade em saber como é que era aquele mundo de dentro. Aí você tem esses dois ingredientes com outro ingrediente que era a forma de contar da Carolina. Ela tinha uma forma rica de contar. Porque a Carolina, na verdade, ela não estreou com o quarto de espejo. Ela já tinha 20 anos de atividade literária, publicando coisas no jornal, dando entrevista, sabe? Ela tinha um processo grande. Em 1942, a Carolina tinha um livro pronto de poesia. Só não publicou, mas já tinha um livro pronto. Em 1956, mais ou menos, por aí, ela até manda para os Estados Unidos, em 1958, ela manda para os Estados Unidos e não consegue publicar. Mas ela já tem um processo de livro pronto. Ela já tinha romances escritos, por exemplo. Já tinha várias peças de teatro, contos escritos. Então, a Carolina de 60 é uma Carolina amadurecida para a literatura. Então, aquela literatura, embora seja um diário, um relato da vida circunstancial dela, tem ali muito de fabulação, muito da poesia. Ou seja, é uma história da miséria muito bem contada. É como o Alberto Moravia disse, né? Aqui tem ecos do drama de Shakespeare em quarto de espejo. Então, acho que esses ingredientes, a figura da Carolina em si, ajudou muito ao sucesso do livro. E ele caiu nas graças de todo mundo. Quer dizer, aqui no Brasil, em quatro dias, 10 mil exemplares vendidos. Um lançamento, quatro dias. Nós chegamos a 100 mil exemplares, mais ou menos, em janeiro ou fevereiro de 1961, por aí. E nós chegamos a isso. Mas em 1970, já tinham mais de 200 mil exemplares vendidos, segundo relatos do próprio Paulo Dantes, que deu uma matéria na época, disse sobre isso. Mas fora do país, foi uma febre. Na Argentina, por exemplo, em três dias, 10 mil exemplares. Em três meses, 40 mil exemplares. Então, virou bestie série em diversos países. Alemanha, Itália, França, Estados Unidos. Na própria Argentina, como eu falei. No Japão, três edições no Japão. Então, a Carolina virou esse fenômeno porque a literatura dela impacta. E impacta ainda hoje. A Carolina é a Machado de Assis do século XX. Eu, para resumir, seria isso. O Machado vem de um processo, de um aprendizado próprio. E aí vai galgando esse aprendizado de uma maneira extraordinária. Se cristaliza dentro desse aprendizado dele. E a Carolina, idem, ela tomou e para si o seguinte. O gosto da leitura e o gosto da escrita. E depois, como projeto de vida. Eu vou mudar a minha vida e a vida dos meus filhos através da literatura. E ela perseguiu isso até o último momento. Até o maior limite. Ela acabou, se destruiu, acreditando nisso. Então, é um autodidata? É. Autodidata. Porque ela fez uma formação dela própria, como o Machado fez a formação dele. O Machado teve um ou outro professor. Mas são coisas factuais na vida do Machado. A Carolina também chegou a ter um padre que ensinava alguma coisa para ela de português. Enfim, já em cipó. Já em cipó. Mas está dentro dessa questão. O propósito de vida. E eu falo aqui o seguinte. A questão da resiliência e a questão da superação. A Carolina é o maior exemplo da questão da superação. Por ser, como a gente já disse, uma mulher pobre. Mãe solteira de três filhos. Sem uma formação superior. Sem um curso. Sem uma profissão definida. Profissão definida. Então, ela dá muitos exemplos para nós dessa superação. Essa discussão da questão do gênero. Essa questão da questão da... De onde você pode ir usando suas próprias forças e acreditando primeiramente em você. Então, a Carolina, antes de tudo, acreditou nela. No potencial que ela tinha. Independente do que pudessem dizer. Você não pode porque você é favelada. Você não pode porque você é negra. Você não pode porque você é mulher. Ela teve esse problema no Chile. Lá com os intelectuais do Chile. Dizendo. Você pode gostar do Chile. Mas nunca venha morar aqui porque nós não gostamos de preto. Nem de mulher que tenha filho. Sem marido. Então, mas a Carolina, acho que ela rompeu tudo isso. Quer dizer, ela rompeu esses estratagemas todos. Ela quebrou paradigma. E eu digo, é a maior escritora negra brasileira, a mais publicada, a mais traduzida. E a maior escritora latino-americana. Ainda vai nascer uma... Está para nascer uma pessoa com esse formato, com esse desenho da Carolina. Para que fique no lugar dela, entendeu? Talvez a Conceição possa assumir esse papel. Conceição é uma espécie de Carolina dos dias de hoje. Mas a Carolina tem uma importância fundamental na literatura brasileira. Nós precisamos reconhecer isso. A academia precisa reconhecer isso. E dar à Carolina o direito dela, sabe, continuar divulgando pela literatura dela. E dar o direito a todos nós, brasileiros ou não, de termos acesso à literatura da Carolina. Então, temos muito pouco acesso à literatura ainda. Temos muito pouco acesso à vida da Carolina, como ela viveu, esses relatos. E a gente precisa aceitar isso para a gente poder também mudar como brasileiro. Porque reconhecer a Carolina é mudar completamente os nossos pontos de vista. E a humanização, quando eu digo, eu falei no início, é isso. Quer dizer, a gente se humaniza porque hoje eu vejo uma pessoa humilde na rua, sabe, eu posso saber. Será que não tem uma Carolina por trás dessas pessoas? Então, a Carolina também ajuda nesse processo de nos reconhecermos como brasileiros. E dar valor mais às coisas do Brasil do que às coisas que vêm de fora. O que mais te encanta na literatura de Carolina? Comenta com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Ana Paula Mansur, edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Até a próxima! Conheça outros grandes nomes da literatura no Curta On, seu clube de documentários no Nau. Mergulhe na vida e obra de personalidades como Cleonice Berardinelli, José Saramago, Jorge Amado e Ana Cristina César e muito mais. Mergulhe na vida.